A biologia não coloca essas divisões claras, a natureza em si. Quem coloca essas divisões somos nós, a gente que constrói essas ideias do que é um corpo masculino e o que é um corpo feminino. Na biologia, lá do masculino e do feminino, a gente está num espectro entre os dois. Ou por uma questão cromossômica, de não se encaixar no que é esperado para o macho e para a fêmea, do XX e XY, ou pelas questões gonodais, o testículo e ovário, ou hormônio, ou mesmo genital interno e externo. Entre o macho e a fêmea, a gente tem atualmente conhecido pelo menos 40 estados intersexuais. 40! Eu percebi completamente sem referência, não conhecia o termo intersexo. E, na verdade, a visão que eu tinha é a visão mais comum, assim, que eu tinha nascido com defeito, que eu era uma aberração. Eu sou uma pessoa que me descobri intersexo tem dois anos. Eu sou portador de insensibilidade parcial androgênica. Seria quando a testosterona funciona mal no corpo e gera uma questão de uma formação de uma genitália que eles chamam de ambígua. Eu nasci com uma genital lida socialmente como masculina. Mas por ter um estado intersexual no qual o meu genótipo, que muitas vezes as pessoas conservadoras gostam de falar de XX e XY, não coincide nisso, eu sou uma mosaico, meu cariótipo é 46XY, mas também é 47XXY e 46XX. Durante 30 anos eu vivi uma vida como mulher, mas não sabia muito bem da minha história, eu não conheci muito bem. Não me sentia bem como sendo aquela pessoa. Eu fui atrás dos meus registros médicos e eu descobri que eu tinha sido uma pessoa que sofreu a motivação de intersexo. Eu seria a pessoa mais infeliz do mundo hoje e teria acabado com a minha vida, porque é uma coisa que não ia dar para voltar. Se a pessoa tivesse feito a cirurgia, tirado o meu útero, não ia poder ser mãe, tanto que eu consegui ser mãe. Eu cresci, eu não quis ser um menino. Por causa desse binarismo imposto em relação a genitais, que desconstrói as pessoas intersexuais, que exclui as pessoas intersexuais que não têm genital ambígua, eles acabam empurrando a gente para fazer hormonoterapia sem consentimento. Ou seja, eu queria me dar testosterona, mesmo eu não querendo tomar, mesmo eu trazendo que a minha identidade de gênero, a minha mente era feminina, e eu queria que o meu corpo correspondesse a isso. Então é necessário que sejam feitas mais pesquisas, não só no campo da biologia ou da medicina, mas também no campo da psicologia, no campo social. não tratar os nossos corpos apenas com a visão médica, mas também com a visão da subjetividade do ser humano. Tratar isso de outra forma, mudar o foco do problema de saúde para a questão pessoal e subjetiva do indivíduo. Não admitam que as pessoas subjulguem vocês, que chamam vocês de anomalia, de aberração. Vocês não são anomalia nem aberração, vocês são espectro da biologia, da diversidade biológica, o tanto que a natureza é bonita. E se existe um Deus, que eu acredito que exista, que ele criou a natureza como ela é, e ela é diversa, ela não é binária. A questão de direitos é direitos humanos, né? De você poder ter a liberdade também de designação do próprio gênero, né? A autodesignação de gênero. A liberdade de você ter o seu corpo da forma que você acha que o seu corpo tem que ser. É um direito de propriedade sobre o próprio corpo, né? Se tem algo que a gente pode dizer que é realmente nosso, é o nosso corpo, né? A sua vida vale muito. Você é importante, você é perfeito, você é belo e seja forte. O mundo pode ser muito cruel, mas a gente tem valor, sabe? Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sós. Tem mais gente como vocês. A gente existe, a gente entende e sintam-se abraçados. E abraçados e abraçagens. E abraçados e abraçados.